Música Colocar a proposta na pauta da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania foi um compromisso assumido durante a Marcha Brasília em Defesa dos Municípios deste ano. O presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski, e representantes do Movimento Municipalista Nacional estavam novamente em Brasília aguardando a definição da matéria na sessão de hoje. Zilkowski e prefeitos de todo o Brasil aguardavam a inclusão da PEC que aumenta o fundo de participação dos municípios na pauta da CCJ de hoje. O que não ocorreu.